Essa área, o Sítio Paraíso, ela está na família há 60 anos. Foi meu avô, Alfredo Mafei, o comendador Alfredo Mafei, que comprou essa área. Meu pai viveu lá durante 50 anos, eu vivi todos os dias ali por 25 anos. Então, é uma história muito rica e de toda a família Mafei. Então, a gente teve lá casamentos de uma prima, a gente teve celebrações de fim de ano, Natal, Ano Novo, celebrações de aniversário, acampamentos de escoteiro e muitos batismos, inclusive, que pessoas, meu pai cedia para as pessoas irem batizar as pessoas no Lago Prateado, que é um destaque da área. São muitas memórias afetivas, porque eu dei meus primeiros passos naquele gramado, as primeiras braçadas no lago, aprendi a viver ali. Então, para mim, traz muito essa memória afetiva de todos os eventos, a convivência com os amigos, com os familiares, com a natureza, porque a natureza ali é muito exuberante. Então, é uma lembrança emotiva muito forte. Cresci com os cachorros, jogando bola, tudo naquele lugar. Então, para mim, é muito importante essa área. Eu destaco, assim, os pontos altos. O lago, que é um lago prateado no pôr do sol, assim, a luz reflete, fica muito bonita. E a gente fazia muitas festas ali, à beira do lago. Então, desde churrascos entre amigos, churrascos de faculdade, comemorações de aniversário. E isso foi, assim, bem marcante para nós. Toda a família se reunia no recanto da Nona Maria, que fica ao lado do lago. E ali foi palco de muitas celebrações. O casamento de uma prima aconteceu ali. As primeiras amizades, os primeiros namoros, no meu caso, ali também. Então, foi um lugar muito marcante para todos nós. Eu vivi ali numa casa que tinha uma arquitetura bem interessante, com um porão embaixo de toda a casa. Então, era uma casa também que ficou na memória de toda a família. E onde a gente celebrou e viveu ali toda a união familiar, com Natal, Ano Novo e tudo mais. Então, foi um tempo muito gostoso. E perto da casa também a gente tinha ali três jabuticabeiras, que abasteciam a família toda. Porque quando era a época certa, toda a família já ficava ansiosa por receber as caixas de jabuticaba que a gente colhia e levava para a cidade. São Carlos significa a realização de um sonho de uma família de imigrantes que saiu da Itália para fazer a América. E naquela ocasião eles chegaram em Campinas. Por outro lado, a família da minha avó estava em São Paulo. Aí eles se conheceram, se casaram e vieram a São Carlos. Aqui eles fincaram raízes, né? E aqui nós fizemos... a nossa família começou. Começou de verdade a nossa história. Então, São Carlos representa um sonho, representa tudo. Porque aqui nós somos felizes, aqui nasceram os filhos. Alguns já vieram de São Paulo, mas a maioria nasceu aqui. Mas, de qualquer forma, a infância desses filhos, desse primeiro casal, Alfredo e Maria, foi aqui em São Carlos. A realização de uma família que queria vencer. São Carlos proporcionou isso a eles. De tudo que ocorreu lá, lá ocorreram encontros familiares maravilhosos. E o lago, para nós, é o que representa... Aquela área, para nós, tinha o nome de Sítio Paraíso. Então, eu, quando era criança, para mim, Sítio Paraíso era sinônimo do lago. Era o lago. O que a gente chegava já ia direto para lá, para nadar, principalmente no verão, para passar aquelas horas agradáveis com os meus pais, com os meus irmãos. E isso também, os meus primos, os meus tios, todos. Então, a escolha da parceira foi muito voltada a deixar um legado para a cidade. A ter um projeto, um empreendimento que fosse um marco, que trouxesse um novo conceito. Jornal da Rede Abraham Sítio Paraíso Legenda Adriana Zanotto